Gravação, gravação foi iniciada. Acho que é isso aí. Maria Clara, a gente tem uma horinha, né? Vamos até as 16, né? Beleza, só para confirmar. Bom, gente, deixa eu... Show. Deixa eu começar a me apresentar aqui. Meu nome é Rafael, trabalho aqui na Vitex. Vocês aí, eu acho que já todo mundo já está vendo a minha tela, né? A gente vai vir passando os slides aqui para vocês verem. Fechado, vamos lá. Meu nome é Rafael, eu trabalho aqui na Vitex. Já tem mais ou menos uns... Uns seis ou sete anos já que eu estou aqui na Vitex. A Vitex, para quem não conhece, a gente está com 22 pessoas agora participando. Para quem não conhece a Vitex, a Vitex é uma plataforma de comércio eletrônico originária aqui do Brasil. Todos os sócios são brasileiros. A gente tem um fundo de investidor que é a Naspers, mas é uma empresa, uma companhia brasileira. A gente já está em mais de dez países hoje da América do Sul. A gente está na Argentina, está no Chile, está no Uruguai, está na Colômbia, está no Equador, está no Peru, está no Paraguai. A gente tem operações também no México e tem em Portugal. Então, a gente é a primeira empresa brasileira de comércio eletrônico a fazer essa expansão para outros países. Motivo de muito orgulho, não só para a gente, mas também para todo o mercado, que é uma empresa brasileira multinacional. A gente hoje tem uma carteira de mais ou menos 600 clientes aqui na Vitex. Ela está chegando quase a 700. E a gente tem duas homologações muito interessantes, que é o PCI, a gente é homologado por esse Instituto americano, e também pela Gartner, que é uma empresa que faz relatórios de quais são as soluções de comércio eletrônico que são sugeridas, que eles confirmam que são boas soluções. Eles citaram no relatório de 2014 a Vitex. Eu atuo aqui na área comercial, eu tomo conta da parte dos clientes das contas corporativas. E a gente vai falar um pouquinho hoje da importância da escolha da plataforma. Então, a gente vai... aí tem um pouquinho mais da agenda, né? A gente vai falar um pouquinho do entendimento do que é a plataforma para o comércio eletrônico. Lembrando que comércio eletrônico, né, gente? Não dá para esquecer que a primeira palavra que vem é comércio. Então, assim, se você não é um varejista, se você não tem experiência, já começa por aí que a gente vai ter um longo caminho a traçar, dado que não deixa de ser no comércio. E a segunda palavra é eletrônico, que se dá no meio da internet. Então, quem não dá o devido valor à sua plataforma, está um pouquinho descasado aí com o mundo que vive, tá? A gente vai mostrar como que a escolha dessa plataforma impacta diretamente na rentabilidade, na lucratividade da loja virtual. E depois a gente vai entrar um pouquinho mais técnico, mas quais são os modelos que o mercado hoje considera como modelo de software, modelo de plataforma para comércio eletrônico, tá? Só para explicar, isso é legal que a gente sempre, quando faz, a gente dá uma breve introdução de como funciona aqui esse chat, tá? Quando a gente faz palestra, gente, presencialmente, metade dorme. Pô, todo mundo cansado em trabalhar. Imagina você no online, né, cara? Vai ser maçante, vai ser desgastante para todo mundo, se a gente só, só eu falar e vocês escutarem. Aqui em cima, vocês vão ver que tem um like aqui em cima, em cima da telinha, deve estar mais ou menos por aqui, assim, não sei onde está na tela de vocês. Tem um sinal de dislike. Então, a gente vai fazer muita interação com vocês, de fazer perguntas, quem tem loja virtual, quem não tem. Aí vamos fazer sim ou não aí para a gente bater um papo, tá? Sempre quando a gente fizer a pergunta, cliquem aí, dão a opinião de vocês, a gente vai interagindo bastante dessa forma, tá? A gente tem aqui embaixo, mais embaixo aqui, na parte do slide aqui, a gente vai ter o slide, o codebox, que eu vou escrever algumas coisas para vocês, então, por exemplo, para vocês, então eu vou escrever aqui, Rafael Campos. Eu vou deixar meu e-mail já aqui, por mais que esteja na apresentação. Vou deixar meu celular também, se alguém precisar de alguma coisa urgente, está aí. Opa, peraí que eu botei o errado, é o 9, na verdade. 9. Vocês podem mudar para slide ou para codebox, para vocês verem, alguma coisa que eu tenha colocado, para deixar para vocês aí, para vocês acessarem algum site, alguma coisa legal, para vocês verem, tá? Bom, vou voltar lá para o slide. Então, essa aí é a nossa agenda, a nossa agenda que a gente vai bater, vai conversar hoje. A gente tem um tempo bem curto, então, mas é muito mais interessante a gente falar menos do que a gente tem na apresentação, mas ficar uma coisa compreendida por todo mundo, do que a gente passar por toda a apresentação, e no final falar, cara, não entendi nada do que o Rafa falou. Então, é, vamos tentar fazer com que, pelo menos, essa apresentação que a gente tenha, se a gente não conseguir fazer a apresentação toda, pelo menos que o que a gente converse, fique bem claro para vocês. A gente está com 25 pessoas agora participando do webinar. Eu queria que vocês já usassem o comandozinho de positivo e negativo. Quantas pessoas têm loja virtual, já tem a loja virtual, está operando, marca o SIM, marca o SIM, bota para cima, quem não tem, marca o para baixo. E aí a gente vai ver mais ou menos, estamos em um a um agora, por enquanto, mas a gente vai ver mais ou menos quem é que está participando. O Rafa, o Rafa Silveira perguntou, está sendo gravada, e depois o pessoal do E-commerce Brasil disponibiliza no YouTube, no canal deles, é interessante, vocês vão ter tanto o material, quanto a palestra em si, para vocês verificarem algum conteúdo que não ficou na cabeça de vocês. Pessoal, basicamente está dormindo nesse momento, porque de 25, somente 4 responderam, mas pelo menos a gente tem aí 2, 2 pessoas que têm loja virtual, 2 que não têm loja virtual. Mas, como é que eu apago aqui? Eu já esqueci, zerar feedback aqui. Como não está funcionando aqui. Simone, você tem ou não tem? Loja. Pode escrever no chat. 3, 3. É bom, a gente está com 3, 3. Tem, então seriam 4 que tem, 3 que não tem. Mas, tudo bem. Só para a gente ter um parâmetro, mais ou menos, de quantas pessoas a gente está conversando. Zerar aqui o feedback, vamos conversar, começar a palestra. Bom, gente, a primeira coisa que a gente faz, que eu queria comentar com vocês, é, lá em cima é o contador. Isso aí. quando o varejista vai escolher o seu ponto físico, não sei, a gente não fez a pergunta, mas é, quando um varejista vai escolher o seu ponto físico, não sei quais vocês têm, quais não têm, sempre há uma preocupação com o cliente, de qual ponto que ele vai escolher. Cara, vou escolher um ponto no shopping, vou escolher um ponto na rua, putz, vou pegar aquele mais caro, vou pegar o mais barato, vou pegar aquele no fundo da loja, qual rua que eu vou pegar. Basicamente, no mundo offline, o selecionar o ponto é 50% para saber se vai dar certo ou não a montagem da loja virtual. Qual é o público que passa, se é mais caro, mais barato, enfim, tudo isso é levado em consideração para você saber se você vai escolher o ponto A, o ponto B ou o ponto C. E você perde muito tempo, geralmente tem consultorias, tem empresas que fazem muito bem isso. Quando você já tem, aí eu brinco aqui, eu não sei se consigo dar zoom, me avisa aí se eu consigo dar um zoom aqui, mas acho que não dá para dar zoom na apresentação, eu vou tentar marcar. Mas isso aqui que eu peguei, é o Center Norte, não dá. Isso aqui é o Center Norte, é um shopping aqui em São Paulo, não sei se todo mundo é de São Paulo, que ele mostra a planta debaixo do shopping. Então, por exemplo, aqui tem uma entrada do shopping, essa parte que deve dar direito, que eu estou marcando aqui com a setinha. Então, assim, provavelmente essa loja aqui, que eu estou marcando para vocês, ela deve ter um metro quadrado, muito mais caro, do que, por exemplo, essa loja aqui. onde é no fundo do shopping, não tem entrada aqui, não é entrada nem aqui. Para o cara chegar e conhecer essa loja aqui, é muito mais difícil do que ele entrar daqui por essa loja, por essa entrada principal, e já está de cara com uma loja. Tem muito mais gente que frequenta esse espaço aqui, que passa por aqui. Logo, a probabilidade de vender nesse espaço é muito maior do que esse aqui. um metro quadrado daqui é maior. A mesma coisa que a gente está falando dessa entrada aqui, por exemplo. Esse metro quadrado daqui é muito mais caro do que, por exemplo, aqui também não é uma entrada. Vamos supor que aqui não seja uma entrada. É muito mais caro do que esse metro quadrado daqui. Então, assim, no próprio shopping, quando vocês vão avaliar o metro quadrado da loja física, vocês levam em consideração vários fatores para escolher se aquele metro quadrado, aquele custo de metro quadrado, vale a pena ou não alugar. E é legal, porque quando você vai pegar no comércio eletrônico, na seleção da plataforma, todo mundo fala, não, qual é o mais barato que você tem? Pega aí o mais barato, pega o mais simples que tem, porque sistema é sistema. Aí você vai lá, quebra o seu porquinho, gasta R$2,50 no seu sistema, depois de seis meses você vê que aquilo não deu certo, aí você fala, putz, comércio eletrônico não dá certo. Faltou pensar que no comércio eletrônico, gente, a plataforma é a sua loja física. A plataforma que você define, ela é exatamente o aluguel da loja física que você vai ter. Você tem aquela plataforma que é pequenininha, que é barato, ela é pior, ela é melhor? Não sei, depende do momento, depende do seu esforço de investimento, do seu capital naquele momento. E você tem aquela loja que tem um valor muito maior. Provavelmente, aquela loja que custa R$1 milhão, R$2 milhões, R$3 milhões, que você pede as plataformas americanas, tudo mais, competem com a Vitex no global, putz, custa mais de um milhão de dólares. Provavelmente, essas plataformas são esses locais no ponto físico, onde provavelmente você vai ter mais recursos, você vai ter maior probabilidade para você conseguir gerar um faturamento. O Alfredo está perguntando aqui, mas você não acredita que o investimento inicial é muito importante ser marketing também, assim como é a plataforma? Porque imagina um investimento grande na plataforma e baixa a verra de marketing. Perfeito, mas é, Alfredo, é isso aí. Imagina, vamos imaginar o seguinte, você gasta tudo na plataforma. Você teve, tinha lá R$100 mil, você foi lá e botou R$100 mil na plataforma. Já vimos muitos projetos acontecerem isso. O cara gastou R$100 mil na plataforma. Só que no mundo virtual, a gente muitas vezes esquece que você tem que gerar o tráfego para a loja. Não é igual o shopping que você abriu a porta e os caras começam a passar na frente. Você tem que gerar aquele tráfego. Se você não tiver verba para trazer aquele pessoal para dentro da sua loja, você realmente não vai conseguir vender nada, Alfredo. Você vai ter muito ferramental, você vai ter muita flexibilidade, você vai ter um sistema de promoção surreal, você vai ter um sistema de check-out muito bom, você vai ter tudo ótimo, você só não vai ter cliente. Então, realmente, esse ponto que você está falando tem que ser ponderado. Por isso que eu falei, não existe a plataforma melhor ou pior. Existe qual é o momento de vocês no comércio eletrônico para decidir o investimento que vocês vão fazer. Para aí você contrabalancear, botar no alcanço, putz, cara, eu posso botar uma plataforma de tantos mil reais nesse momento e vou fazer o marketing, vou atrair o cliente. Depois eu troco. Não tem problema de você, por exemplo, começar com um lugar, vamos dizer, esse lugarzinho. Opa, espera aí que eu desmarquei. Vou marcar de outra cor para não ficar tudo da mesma. Mas é, por exemplo, pegar esse lugar aqui no shopping, que é mais barato, é mais simples, beleza, gera tráfego, gera marca, conheceu, está legal. Cara, aí não, aí agora que eu já estou conhecidaço no mercado, tenho verba, putz, agora eu vou pegar esse lugar aqui. Tá? Então, a plataforma, você também não pode chegar a botar um milhão, você depois vai ser a verba toda na plataforma. Tá, gente? É muito importante vocês terem, mas é importante ter essa ideia aqui. A plataforma é o seu ponto de venda da loja física. Se você não tem uma plataforma boa, é como se você estivesse lá no fundo do shopping. A probabilidade de seu sucesso, ela diminui. Tá? Continuar aqui. E aí eu trago algumas questões só para vocês entenderem a importância e a gente vai mostrar isso da plataforma no mundo online. A plataforma de comércio eletrônico, se você for fazer na média, tá, gente? Um business plan, um plano de negócios onde você vai comprar produto, fazer mídia, como o Alfredo falou, tem que investir no Google, tem que investir no Buscapé, tem que investir nas mídias, em comprar base, talvez, de repente vocês querem ir para essa linha de comprar base. Tudo que vocês vão fazer de produto, de marketing, de gente, tudo que vocês vão investir, a plataforma, ela deve alcançar, ficar em torno de 10 a 20, no máximo a 30% no torçamento de um ano. Então, imagina que se vocês estão pensando em economizar 5, 10 mil reais por uma plataforma ou por outra, tome cuidado, porque pode ser que vocês não tenham entendido que a plataforma é efetivamente algo que pode tirar a locatividade lá na frente, porque ela é o ponto físico. E aí, como eu digo aí, a plataforma está diretamente ligada à rentabilidade do negócio. A gente vai bater nos próximos slides exatamente sobre isso. E o mais importante, Alfredo, é uma coisa que é importante também, tem que ser avaliado esse custo da troca, gente. Trocar plataforma é a mesma coisa que se casar com uma pessoa e depois separar e casar com outra. Você pode fazer? Muita gente faz. É estressante? Pô, pra caceta. Ainda mais quando você tem divisão de bens. Aí ferrou. Mas pode ser feito. Dá pra fazer? Dá. Mas é estressante. A troca de plataforma hoje, se você sai de um fornecedor e vai pra outro fornecedor, você deve perder durante três meses mais ou menos 30% do seu faturamento. Então, vamos imaginar, gente, vou pegar uma plataforma pequenininha, cara, se eu crescer, eu pago uma de 50 mil. Vou pegar uma de 5 mil, se eu crescer, eu pago 50. Aí imagina que vocês já estão faturando 200 mil por mês. Estão bem com a loja de vocês. Perder 30% durante três meses é vocês perderem 90 mil reais ao longo desses três meses. Cara, será que foi barato aquele investimento de 10, 5 mil reais na plataforma ou será que ele saiu muito caro lá na frente? O ideal seria manter a loja e fazer toda a nova implantação com mudança de história. Exatamente, Alfredo. Trocar o fornecedor, trocar a plataforma é algo que não é só difícil porque você tem um retrabalho, mas é efetivamente uma perda de faturamento para a loja. Você perde a SEO, aí se a sua loja tinha login e senha e a nova loja também trabalha com login e senha, não dá para você migrar a senha do cliente, o cliente está acostumado a comprar com aquele login e senha, vai ter que recadastrar. Cara, isso aí vai piorando e vai fazendo com que você perda o faturamento. O ideal dos mundos, como o Alfredo citou aqui no chat, não sei se todo mundo está lendo junto com eles, o ideal é você ficar sempre em um fornecedor e você conseguir evoluir aquela plataforma junto com você. Esse é o melhor dos mundos, mas trocar a ferramenta é muito difícil. E aí, gente, eu vou fazer um exercício aqui matemático, então assim, o pessoal já falou, putz, matemático envolvido, já começa a entrar em looping, em desespero. Mas eu fiz uma conta básica, não botei muita variável não, mas justamente aonde que a plataforma, quais são, aonde você tem que olhar para definir se é a empresa A, se é a empresa B, se é a empresa C, se é a empresa B. Você tem que entender exatamente quais são as métricas, as variáveis que se influenciam na escolha desse ponto físico, dessa plataforma, para vocês entenderem lá na frente os modelos e como você vai escolher a sua própria plataforma. Como eu disse, não tem a melhor, não tem a pior, tem aquela que te atende naquele momento. Vamos pensar aqui, gente, o mundo, a gente lançou a loja, lançamos hoje a loja, vamos dizer que a gente está no ano de 2008. Lançamos a loja virtual, estamos investindo R$10 mil em mídias. Vamos dizer que basicamente vamos fazer uma propaganda do Google, estamos basicamente investindo em Google, CPC, comprando visitantes do Google, anunciando no Google. Eu tenho um custo por clique de R$1,00, então cada clique me custa R$1,00, então eu consigo, ao longo daquele período, gerar 10 mil visitantes, porque eu boto 10 mil, cada um me custa R$1,00, eu tenho 10 mil visitantes na minha loja. Vamos dizer que eu tenho uma conversão de 1%, então daqueles 10 mil visitantes, você conseguiu fazer aí os seus 100 pedidos. você tem um ticket médio mais ou menos de R$500,00, porque eu botei para arredondar a conta, você faturou R$50 mil, então você botou R$10 mil no marketing e você faturou R$50,00. Vamos ver o que a Elisandra falou, acredito que também existem plataformas limitadas, onde não podemos obter ferramentas necessárias para o crescimento do e-commerce. É exatamente isso, Elisandra. A gente vai ver aqui exatamente qual é o momento de trocar a plataforma, como é que você vai avaliar, até que ponto você deve manter aquele fornecedor ou trocar, até que ponto você tem que avaliar ou não aquele fornecedor. A gente vai entrar justamente quais são as variáveis que a gente tem, que a gente influencia essa decisão. Porque assim, você concorda comigo que obter ferramentas necessárias para o crescimento do e-commerce é uma coisa genérica. Para você pode ser uma coisa, para o Alfredo pode ser outra, para o Gui que está no chat também pode ser outro, o Guilherme pode ser outro. Então assim, a gente vai tentar definir aqui uma vertente, uma linha estratégia, que fala, cara, independente de qual ação ferramental, é essa lógica que eu tenho que usar para eu escolher ou trocar de fornecedor em um determinado momento. Então vamos lá, analisando ali o primeiro ano, a gente botou R$10.000 e faturou R$50.000. Legal, estamos felizes, de repente o produto dá margem, você trabalha com calçados, com moro, tem uma margem melhor, não é eletrônico, está pagando as contas, você está tendo seu lucro, você está feliz. Só que, isso foi em 2008, 2010, que é o ano 2, ficou mais caro, tem muito mais gente fazendo publicidade, tem muita gente anunciando. O seu custo do clique, ele saiu de R$1 para R$2. Então você já não consegue mais gerar os R$10.000 visitantes, você gera somente R$5.000. E naquela sua conversão de 1%, você agora está faturando somente R$25.000. Cara, vamos lembrar que a gente botava R$10, faturava R$50, agora a gente bota R$10 e faturou R$25.000. Puts, cara, talvez a conta já não feche, tem que pagar fornecedor, tem que pagar agência, talvez isso não vá funcionar. Aí a gente vai pôr R$3.000. Cara, o custo do marketing nesse cenáriozinho que a gente montou aqui, ele começou a ficar muito caro. E aí você começa a dar desespero, você vai cacete, é agora o que eu tenho que fazer. Vamos passar aqui que a gente vai ver um segundo cenário que a gente está fazendo. E aí, putz, ficou pequenininho, mas vamos ver se vocês conseguem entender aqui. Vamos pegar lá o ano 1, que a gente gastava R$10.000 e faturava R$50.000. Isso aqui, o que eu montei, é basicamente um demonstrativo de resultados. Então, você tem... Opa, peraí, como é que eu apago isso aqui? Então, você tem lá os impostos, está lá, os impostos você vai pagar, você tem o seu custo da mercadoria, você tem lá todos os seus custos inerentes à operação, alguns deles, tem muito mais. Gente, eu já sou horrível para desenhar, imagina desenhar com um pad aqui, com o mouse, está horrível. Mas vamos analisar aqui. Cada uma dessas linhas, gente, impostos, se não aumentar, a gente está feliz, gente. Coisa da mercadoria, não dá muito para você influenciar, você compra de fornecedor, adquirente, você vai lá na Visa, faz o contato com ela, não dá para você mudar. Todas essas vertentes aqui, vocês vão ver que ou vocês conseguem ser muito eficientes e fazem interno, ou se vocês não fazem... A gente vai disponibilizar depois isso em alta, tá, Alfredo? Para todo mundo ficar com esses dados. Mas o legal aqui é só entender o raciocínio, tá? Ah, tem no anexo. Legal. Acho que dá para ver melhor lá. Então, assim, se a gente for analisar linha por linha, ou vocês resolvem fazer interno, ou se é muito caro para fazer interno e você tem alguém no mercado que é mais eficiente para fazer, você terceiriza. Vamos dar um exemplo simples disso. O que a gente chama de fulfillment. O que é o fulfillment? É recebimento da mercadoria, armazenagem, vendeu, faz o pique, faz a arma, embalagem e disponibiliza para a transportadora. Cara, se você não tem uma estrutura, se você tem que montar um CD e você não tem volume, é muito caro você montar o CD, alugar, é caro você contratar o segurança, o seguro. Putz, cara, é um custo muito grande. Provavelmente é muito mais barato você ir para um cara que já tem essa operação e você pode terceirizar do que você fazer interno. Plataforma de comércio eletrônico é a mesma coisa. Você fazer interno é muito caro. Imagina quantos desenvolvedores você vai ter, o tempo que você vai gastar, então você vai e contrata alguém, contrata fornecedor. Geralmente você vai por esse caminho. Não dá para você interferir muito nessas métricas. Ou você terceiriza, você faz interno. O marketing, gente, é a única variável que influencia diretamente por vocês. Vocês têm a mão lá de ficar mexendo. Vocês podem comprar a mídia bem ou mal, isso vai influenciar na rentabilidade do negócio. Vocês podem ter uma conversão maior ou uma conversão menor na loja. Isso tudo está inerente a vocês. Não depende de ninguém, somente de vocês. Ah, mas cara, o preço influencia. Influencia. Só que se você diminui o preço, você aumenta o seu custo de mercadoria. Então vamos pensar só na vertente de conversão. Na vertente, estou fazendo um investimento melhor em mídia. Naquele primeiro ano, a gente tinha 20% do nosso faturamento sendo retido para marketing. Lembra? Eu faturava 50 mil e retia 10 para investir. Nessa operaçãozinha que a gente montou aqui, a gente tinha um lucro, uma margem de contribuição, podemos dizer assim, de 9,5. 9,5% para mim é o que vai sobrar para eu pagar meus funcionários, eu pagar meus custos físicos no aluguel, ainda sobrar para mim. Legal. Vamos para o ano 2, o ano 3, aquela brincadeira que a gente fez. O ano 3, os seus custos estão iguais, o custo de fulfillment, frete, está tudo igual. Mas você começou a gastar muito dinheiro com marketing. Lembra que você faturava, gastava 10 e faturava 16? O seu provisionado para marketing, ele passou a ser 60% do seu faturamento. agora, você que tinha uma rentabilidade de 9,5, agora você tem uma rentabilidade de menos 30,5. Gente, a gente fecha a operação, vamos vender coco no Rio de Janeiro. Não está dando dinheiro para ninguém. Esse tipo de operação aqui, como ficou muito caro fazer a mídia, já não está mais dando dinheiro. Você está no negativo, você está no prejuízo. Não tem como sustentar uma loja virtual assim. Ah, então ferrou. Porque se o mundo está fazendo com que o custo da mídia sempre aumente, e a gente vê isso ano após ano, aumentando 40, 30% o custo da mídia, putz, eu vou quebrar. Se você não mudar a maneira de pensar como montar uma loja virtual, sim, você vai quebrar. Aí a gente traz um cenáriozinho onde a gente mudou uma avaliada só. Lá no ano 1, a gente tinha... Opa, volta de novo no meu pincel. No ano 1, a gente tinha lá os 1 de CPC, os 10 mil de investimento, a gente trazia, e a gente faturava os 50 mil. Esse aqui, vamos dizer que é o concorrente, tá, gente? Nossa, eu vou escrever aqui, vai sair muito... Ah, tem um texto aqui, facilitou a vida. Com... Cadê meu? Se eu demorar muito para escrever, eu vou desistir. Espera aí. Aqui, concorrente. Então, a gente lá ficou com a loja virtual, vimos que no ano 3, a gente estava botando 10, faturando 16, e estava ferrado. A nossa turma, a gente estava perdendo muito dinheiro. Mas o nosso concorrente, foi no mesmo ano de 2008 que ele lançou a loja, ele comprava pelo mesmo valor a mídia, ele tinha o mesmo capital. Qual foi a diferença desse cara? Isso aqui, ele conseguiu tornar a loja virtual dele mais eficiente para converter clientes. Então, vocês podem ver que mesmo no terceiro ano, o custo da mídia aumentando muito em comparação ao ano de 2008, ele consegue ter um resultado ainda melhor. Por quê? Porque ele fez alguma estratégia, alguma usabilidade, algum processo de compra de check-out, algum trabalho de base de e-mail para fazer oferta pós-venda, alguma coisa ele fez com que a conversão dele fosse muito maior do que o aumento propriamente do custo da mídia. Então, enquanto ele aumentou aqui em 3 vezes o custo da mídia, ele aumentou em 5 vezes a conversão dele. Então, não interessa se aumentou ou não o custo da mídia. Ele conseguiu se tornar mais lucrativo porque ele conseguiu ser mais eficiente em, putz, eu tenho esses visitantes, quanto que eu consigo aumentar a minha conversão da loja? Hoje, no mercado brasileiro, a taxa de conversão média que a gente vê no mercado é de 1.4 a 1.5. Então, a cada mil pessoas que entram na loja, 14 ou 15 pessoas vão comprar. Lá nos Estados Unidos, claro, o mercado é muito mais maduro, as pessoas estão mais acostumadas a comprar, não tem medo, a taxa de conversão é de 3.2, 3.4. Então, a cada mil, 34, 35 compram. Por que a gente não pode tentar chegar lá? Por que a gente não pode pensar? E aí que entra a plataforma. O grande diferencial da plataforma está se ela consegue, isso quer dizer que quanto melhor a plataforma, maior o número de conversão para o estudo. Exatamente. Silvio, você matou a questão. Lembra lá do ponto físico? Que, provavelmente, aquele ponto físico tinha passar mais gente na frente, estar perto do McDonald's para ter muita gente, perto da praça de alimentação, te dar mais ferramental para você vender? A plataforma, a mesma coisa, ela tem que te dar mais ferramental para você aumentar a sua conversão. Essa é a grande, a missão que tem a plataforma. Tá, gente? A missão da plataforma de comércio eletrônico é o que que essa plataforma tem de funcionalidade, o que que ela tem de características que fazem com que você consiga converter mais, com que você consiga fazer, com que, mesmo ficando mais caro, mesmo você tendo custo de mídia, mesmo custo de mídia, como é que você consegue vender mais? E aí, eu trouxe mais uma vez aqui, aquele nosso balançozinho, agora desse nosso concorrente. Então, vamos lá de novo. Esse é o nosso concorrente lá, que largou junto com a gente, esse é o ano de 2008. Então, concorrente no ano de 2008. A gente vai bater, Paulo, tem um slidezinho que a gente vai bater em alguns pontos, mas são só alguns, mas alguns principais para a gente debater aqui. Então, aqui está o concorrente da gente de 2008, ele está igualzinho a gente, está tendo a locatividade de 9.5. Show? Lá no ano de 2000, e alguma coisa lá no ano 3, só por ele ter aumentado a conversão da loja, só por ele ter sido mais eficiente que a gente, que manteve a conversão de 1, enquanto ele estava com a conversão de 5, ele estava gastando em mídia, em marketing, 12% do faturamento, enquanto a gente estava gastando 60, lembra? Olha quanto que sobra de margem de contribuição para ele, 17.5. cara, esse cara, no meio de ano e no longo prazo, ele vai vencer a batalha, ele vai ganhar da gente. Então, a grande questão da plataforma é como ela te ajuda ou aumentar essa conversão para você não gastar tanto em mídia, ou como ela te ajuda nos outros indicadores para você não ser tão, não gastar tanto, por exemplo, em fulfillment, em frete, em antifraude. então a plataforma tem que ter essas características, tá Paulo? Eu tenho um slidezinho que a gente bate, então eu botei aí. Qual é a missão da plataforma? A missão da plataforma é aumentar o faturamento por meio da conversão, mantendo os custos de mídia iguais, se não, se aumenta o custo de mídia, você fatura mais, óbvio, se você gastou mais dinheiro, você não fatura mais. E reduzindo os custos operacionais. Essa é a grande missão que uma plataforma tem que entregar para vocês. Na hora de escolher, avalie isso, quais são as funcionalidades, quais são as características que ela tem que vai fazer com que você aumente ou não a conversão. E essas características, às vezes, elas mudam, tá? Ao longo do tempo. Pode ser que agora você precise de menos flexibilidade, porque você precisa subir mais rápido a sua loja. Lá na frente, você precisa ser mais flexível, então você precisa de um conhecimento mais técnico. Então, essas características vão mudando, tá? Eu costumo brincar, gente, eu quero fazer um exercício simples com vocês lá no sim e do não mais uma vez, tá? Quem chegou hoje, já chegou com 30 pessoas já, em cima aqui, em cima de mim, que tem o like e tem o dislike, tá? Tem um curtir e um não curtir lá. Quem acha que uma plataforma de um milhão de reais é caro? Bota aí no curtir. Quem acha que não é caro, dá no não curtir. Putz, olha lá, todo mundo falando que é caro pra caceta, né? Aí, Paulo, a gente bota mais uma variável. Tem uma pessoa só que falou que não. Eu não sei se dá pra ver quem é que falou. Deixa eu ver quem foi que falou. foi a Mayri, né? Cara, a plataforma de... Cadê o botão de depende? Depende. Então, o Alfredo trouxe uma... O Alfredo trouxe uma... um aquisito legal que ele já tinha trazido, né? Putz, depende de quanto você tem disponível pra investir, quanto você tem disponível pra botar em estoque, quanto em mídia. Que é aquela ponderação que a gente sempre tem que fazer também. Não adianta gastar tudo na plataforma e não ter dinheiro pra montar o estoque ou não ter dinheiro pra fazer mídia. Lembrando que no mundo online você abriu a loja, gente. Ela não vai passar a vender de um dia pro outro. Você tem que fazer mídia, tem que botar dinheiro no Google, tem que botar dinheiro no marketing, tem que fazer tudo e trazer esse cara pra dentro da loja. É caro isso. Isso tá cada vez mais caro como a gente viu. Aí, a Mayri botou, pô, depende do faturamento da loja. É mais ou menos por aí, Mayri. Imagina o seguinte, que hoje... Vamos botar mais uma variável, então. A plataforma lá custou um milhão de reais. E se essa plataforma de um milhão de reais garantir que você vai ter uma lucratividade de 5%. Sendo que hoje você tem uma lucratividade de 3%. Cara, aí muda o jogo, né? Muda o jogo. Então, na hora de você escolher a plataforma, você tem que pensar muito nisso. Putz, será que a plataforma é cara mesmo? Ou será que o que ela está me oferecendo, eu consigo gastar menos em mídia, consigo ter uma conversão melhor, consigo ter um ganho operacional maior? E por mais que ela seja cara, no final das contas, eu consigo ser mais lucrativo. Então, vamos voltar lá para o nosso quadradinho, né? Imagina que, vamos dizer aqui, uma plataforma, né? Está aqui, a gente botou aqui o custo de 2,5%, que custa a plataforma. Cara, será que essa plataforma é cara? Depende. Se você conseguir fazer com que o seu marketing, a sua conversão, seja muito mais alta, para você gastar muito menos em marketing, se você conseguir fazer com o seu fulfillment, seja mais assertivo, a sua operação, seja mais fácil de ser feita, se o seu frete, se você consegue cobrar de uma maneira diferente, se você consegue fazer com que toda a operação consiga ser mais eficiente, aquela plataforma de 1 milhão, ela pode ser barata ou pode ser cara. Há plataformas de 1 milhão que são extremamente caras. Por quê? Porque você compra por 1 milhão e você torna a sua operação deficitária. Enquanto há plataformas onde você compra por 1 milhão e ela tem uma habilidade tão boa, ela tem funcionalidades tão legais, ela tem um check-out tão fácil e simples de comprar, que no conjunto você consegue ser mais eficiente, tá gente? É isso que tem que ser analisado, é essa cabeça, é isso que é importante da plataforma, tá? É... Mas funciona muito, nos offline, mal direto, cupons de evento. É Alfredo, essas mídias, fugindo um pouco do mundo tradicional, de só comprar mídia, tentar ir para esse multicanal de, putz, eu tenho loja física, você já tentou fazer com que os seus clientes da loja física se dê um e-mail, putz, isso é uma ótima estratégia. É... Você já fez, é, panfletagem? Putz, talvez funcione. Então assim, existem outras estratégias que é fugindo do mundo somente online para captar um e-mail e você conseguir fazer marketing depois. É... geralmente ele já tem 40, 50, 100 lojas físicas, já tem uma marca, já tem um branding, esse cara pode pagar. Se você não tem loja física, você está começando, foi aí o que o Alfredo falou, não contrate uma plataforma de 100 mil, de 200 mil. Cara, você vai... A não ser que você esteja capitalizado, gente. Ah, eu tenho um milhão aqui porque, sei lá, eu ganhei na Mega Sena, estou com 5 milhões e tenho... Quero comprar a melhor plataforma. Beleza. Agora, se você só tem 100 mil, cara, não gaste 100 mil na plataforma, você tem outras variáveis que vão influenciar. Não adianta ter uma plataforma extremamente eficiente se você não tiver faturamento para te gerar. Aí, Lisandra, plataformas são agências, são tão eficientes quanto as outras? Conheça as plataformas que eu conheço, VM2 e Commerce Consult. Então, como eu falei lá atrás, Lisandra, tem que avaliar com esses seus fornecedores. Provavelmente eles são bons. Se eles estão no mercado e tem clientes, se os clientes estão satisfeitos, eles são muito bons. Tem que avaliar com eles, vamos passar aqui o slide para a gente ir no que o Paulo perguntou de algumas das... do que você tem que pensar na hora de você contratar uma plataforma. Então, assim, a plataforma que estão te oferecendo, ela é só uma plataforma? É um sisteminha que você vai botar lá? Ele só vai te prover os servidores ou há mais serviços incluídos ali? Por exemplo, tem muita plataforma que te cobra hosting, servidores, só servidores. e aí se caiu, a culpa é sua. Você tem que ir lá e ligar para os caras, você tem que ter gente interna para gerenciar isso tudo. Tem outras plataformas que já botam isso em um pacote. Você vai falar, você me paga mais caro, mas eu gerencio tudo para você. Putz, provavelmente, esse cara que já botou todo o serviço, é mais barato do que esse cara que te entregou alguma coisa e mandou você tomar conta da plataforma. É mais difícil, você não tem conhecimento. de quanto em quanto tempo você evolui essa plataforma, Elisandra? O pessoal que você citou, eles são comprometidos com evoluir a plataforma, você vai ter funcionalidade legal, pensando que o mundo de comércio eletrônico, gente, ele evolui muito rápido. Imagina que vocês lançaram uma loja há um ano atrás. Cara, lançou há um ano atrás, hoje a plataforma já está ultrapassada, você tem que trocar a plataforma. Lembrando que trocar a plataforma faz com que você tenha um faturamento, só aqueles slides que a gente viu lá atrás. você já avaliar com o Florento e 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 o Florento se você vai ter que pagar a mais com uma funcionalidade nova, quanto tempo demora, quanto é que custa. Isso é importante você avaliar, Elisandra. Uma coisa é a plataforma, gente, outra coisa é o layout da loja. Então, aí, Elisandra, eu vou tentar não tendenciar um cliente ou um outro para a gente não entrar nos méritos, porque eu acho um pouco delicado a gente entrar aqui agora. Mas, será que essa empresa não te dá um sistema melhor e um atendimento, vamos dizer, que deixou adesinar para você? Ou seja, será que não é essa plataforma que era ruim? É o que ela se plantifica a fazer, que é tecnologia, não era o que você estava precisando no momento. Você precisava mais de uma consultoria do atendimento do que provavelmente de uma plataforma. talvez você tivesse que buscar uma empresa que tenha um sistema, um suporte melhor, uma consultoria melhor, mas o tema um pouco mais simples. Algumas pessoas falam, eu não quero suporte, não estou no momento de ter atendimento, já tenho conhecimento, quero um cara só de plataforma que nem vai me atender. Então, assim, é momento, tem o momento do cliente também. Isso tem que ser avaliado. Talvez, o que você esteja citando agora, a empresa tem uma excelente plataforma, mas pecou em algum momento do atendimento. Então, assim, isso tem que ser avaliado também. Uma coisa é layout e outra coisa é plataforma, gente. Qual é a flexibilidade de mudar layout? Isso é muito importante no negócio eletrônico, tá, gente? Vocês querem fazer uma promoção de Natal, cara, eu quero mudar toda a minha homepage para Natal. Quanto tempo demora? Quanto é custa? Quem é que faz? Isso é importante. Porque, geralmente, é somente o fornecedor que faz a mudança de layout. Aí, você vai ficar sempre preso a ele. Imagina que ele quer ter mais clientes para ganhar mais dinheiro. Se ele tiver só você, vai ser rápido. Se ele tiver mais 100, para criar aquela sua página de Natal, ele vai demorar muito. Puts, quanto tempo demora para criar uma página de produto nova que eu quero testar? É só ele que pode fazer? É outra agência? Você tem que ter isso em mente. a flexibilidade que vocês vão ter no mediano e longo prazo para mudar, para testar, para fazer o que vocês quiserem de layout, de visual da empresa de vocês. O Paulo perguntou aqui, e fazer o upgrade de acordo com a necessidade? Paulo, beleza. Você pode fazer, pagar a mais por upgrade quando você tiver necessidade. Só que, pensa aqui, o seu concorrente, se ele tiver mais verba, ele paga mais, ele evolui mais rápido, ele consegue ter uma conversão melhor que a sua. então, no final, Paulo, vamos tentar avaliar o que esse cara já está dando o preço dele, entendeu? Muitas vezes, um outro com a financiadora pode ser mais caro, mas ele está te dando uma funcionalidade recorrente ali, sem você ter que pagar. Ele já está botando o preço dele. Isso tem que se levar em consideração. A plataforma de comércio eletrônico é um bichinho que em seis meses, um ano, ou você paga mais, e aí tem que ser validado quanto a mais você vai pagar, ou você troca, e aí a gente sabe que perde dinheiro se trocar. O Alfredo falou uma coisa interessante que é que tem muitas plataformas que falam, cara, eu tento buscar uma plataforma que tem um editor de templates. O que é um editor de templates? É uma funcionalidade, uma telinha, um lugar, uma área, que você vai poder mudar o layout da sua loja sem necessidade de um técnico. Tem agências, tem plataformas que tem isso, e aí você tem liberdade, tem agências, tem plataformas que tem, mas é mais engessado, você não consegue mudar muito, e cara, tem plataformas que não te dão nenhuma gestão sobre o layout. Isso também tem que ser levado em consideração, tá gente? Voltando, só uma questão que levantaram lá atrás, tem a melhor plataforma? Não, pode ser que no primeiro momento para lançar, você não queira ter flexibilidade, porque você não conhece, porque não, então você não vai precisar, um editor de template simples, onde você só muda o banner de lugar, você muda os produtos que estão ali na home, já te satisfaz, mas lá na frente você vai querer fazer teste A, B, você vai querer fazer a página A contra a página B, duas estruturas de página diferente, qual é que vai converter mais? A página A ou a página B? E aí você vai precisar de mais flexibilidade, então por isso que eu falo sempre, depende, depende. Outra coisa importante, Paulo, e aí é muito importante, quais são as funcionalidades que o seu business, o seu nicho, que você atua, é moda, é sapato, é eletrônicos, quais são as funcionalidades que são imprescindíveis para melhorar a usabilidade da minha loja e o cliente comprar mais? Putz, eu vendo ração para cachorro, cara, eu preciso ter uma compra recorrente, porque ração para cachorro todo mês tem que chegar na minha casa. Ah, eu tenho que ter, eu sou supermercado, putz, eu tenho que ter a funcionalidade de clicar no item, lá na homepage, falar, eu quero comprar esse, ele já vai para o carrinho e você não vai para o carrinho para voltar, imagina você estar no supermercado e você pegar o teu carrinho, pegar um item, vai no checkout, paga e volta, pega outro item, vai no checkout, paga e volta. Então, você tem que ter essa funcionalidade quando você está falando de muitos itens no carrinho, você clica, que ele vai para o carrinho e você continua navegando. Ah, eu tenho uma loja de drogaria, putz, muita gente procura por termos de produto, de medicamentos, são terminologias muito difíceis de escrever, então, geralmente, tem muito erro, né? Se o sistema de busca é inteligente, para o cara botar a palavra errada e te sugerir alguma coisa, ah, você quis dizer isso aqui, né? Então, assim, dependendo do nicho que você está, Paulo, você tem que fazer um documento de coisa, você fala, cara, isso aqui imprescindiu que sem isso o meu cliente vai ficar difícil ele comprar. Por exemplo, moda, cara, se você não tiver na sua barra lá da esquerda no site, filtros, filtro por tamanho, filtro por cor, filtro por, qualquer tipo de filtro que as vigilias do cliente encontrar o produto, você não vai vender. Tá? Uma coisa inerente a todas as plataformas, como é que é o checkout? Aí o Alfredo já falou, o checkout tem login e senha, cara, já está morrendo essa estratégia de ter login e senha. Muitas plataformas já estão tirando essa estrutura de login e senha, porque a gente compra mais rápido. Ele acontece todo numa página, você tem aquele negócio de dar um ok e vai para outra página, dar um ok e vai para outra página. Ele guarda os cartões de crédito? Pô, eu vendo sapato, mulher na internet compra sapato a cada dois meses. Se tiver alguma mulher falando que eu estou mentindo, cara, clica lá no botãozinho do curtir 30 vezes. Porque é verdade, a mulher no conversa eletrônica ela compra sapato, ela gosta de comprar. Igual o homem de carro, tá gente? Não vamos generalizar não. Mas a Elisana falando, homem com peça de carro, o automóvel, pô, descaro, compra a caceta. Igual a mulher com sapato. Todas as meninas estão se concordando. A Natália é ótima, gente. Quem tiver loja de calçada aí, pede e-mail da Natália, que a Natália compra duas vezes por semana. Já começa a mandar cupom de promoção para a Natália. A Mari vende lá acessórios de carros. Os homens já podem deixar os e-mails. Então, assim, seu check-out, quando você tem um item recorrente que você compra muito, ele guarda o dado de cartão do cliente para que na próxima compra ele não tenha que redigitar. Fica mais fácil, mais simples. Então, essas coisas são muito interessantes. O seu sistema de comércio eletrônico, ele se integra no seu sistema de faturamento, no seu sistema de IRP, que controla o STOI, controla a compra, controla a entrada de nota fiscal. Ele pode ser integrado facilmente a um Google Analytics, que é uma ferramenta de análise. Essas, Paulo, são alguns dos critérios que você deve pensar na hora de contratar a sua plataforma. O pessoal está fazendo jabá aqui, gente. Está ficando negócio, mas eu vou começar a cobrar. Eu que deixei vocês falarem, eu vou começar a cobrar agora. Da próxima vez, vou até propor ao pessoal do Converse Brasil, eu vou vir com a camisa na loja virtual aqui. Se você quiser me patrocinar, manda um e-mail para mim. Eu venho com a loja de vocês aqui estampada na camisa e com cupom de desconto. Aí vocês me dão um pago almoço aí que está tudo certo. Então, Paulo, isso são alguns pontos que vocês devem ficar atentos. Muitas vezes, o barato sai caro. Tem plataformas que vão te vender, e a gente vai ver nos próximos slides. Ah, não tem custo de setup. É isento. Cara, e aí, né? Será que é de graça mesmo? Será que não tem um custo ali que você não viu ainda? Tem gente que fala assim, ah, não, olha, eu te vendo a plataforma, o código é seu. Você toma conta. Você não precisa pagar mensalidade para ninguém. Putz, você vai ter que ter gente dentro da sua empresa tomando conta do código. Você vai ter gente de servidores, você vai ter gente de infraestrutura, você vai ter programador. Será que é isso que você quer? Então, assim, tomem cuidados, principalmente no que a plataforma, no que o seu fornecedor está te ofertando, de serviços agregados àquele sistema. Tomem cuidado com a evolução desse bichinho ao longo do tempo, senão vocês vão ter que pagar mais dinheiro para evoluir, para ter uma funcionalidade nova, ou até para trocar de sistema. Tomem cuidado com o layout, com o visual da página, porque se vocês quiserem fazer qualquer coisa nova de identidade visual, qualquer um desses layouts, ficar preso num fornecedor só, ou num template padrão, te ingerça, e aí você perde velocidade, você perde criatividade, e fique atento às funcionalidades e ao processo de compra na plataforma que vocês estão vendo. Tem plataformas, gente, que são baratas, muito baratas. Loja integrada é uma delas, são de graça, que são muito boas. Muito boas para um determinado cliente. Tem outras plataformas que são boas, vai custar milhões de reais. Tem outras plataformas de mercado, Haktan, Vert, Jet, Play, Cashop. Cara, todas essas plataformas que são apropriadas deles são excelentes, são plataformas que são consolidadas com milhares, centenas de clientes. Não é possível que sejam ruins. Cabe vocês entenderem qual é a melhor nesses critérios que a gente definiu aqui para vocês. Aí o Marcos falou, Magento, cara, fantástico. a gente vai dar uma olhadinha aqui também nos tipos diferentes, Marco, dos tipos diferentes de modelo. Dos open source, dos modelos código aberto, o Magento é um dos melhores no mundo, é o mais utilizado. Você tem lojas na Europa, nos Estados Unidos, que são grandes lojas baseadas em Magento. A gente vai dar uma olhadinha nesses modelos agora, mais para frente. Então, beleza, a gente já, eu não sei, vamos fazer um apanhado geral, o pessoal chegou um pouquinho mais atrasado. a gente viu que a loja virtual, na verdade, é a loja física. É, o senhor já cantou a bola aí. Você tem que ter a loja física, o ponto da loja física no shopping, você tem aquele mais barato, você tem aquele mais caro e o ponto da loja física, comparando, é a sua loja virtual. A gente já viu num demonstrativo ali de resultados que se a sua plataforma não tiver a condição, funcionalidade, ferramental, para que a sua conversão seja maior, você pode deixar dinheiro, você pode perder dinheiro, na sua operação de comércio eletrônico, e a gente já viu algumas variáveis, como essa dos lados que a gente está vendo, que influenciam muito no teu processo de decisão de qual plataforma você deveria escolher. Vamos lá agora, eu trouxe aqui, a gente vai agora efetivamente para os modelos que a gente tem de plataforma, uma plataforma, tá gente? Outra vez, eu tenho uma plataforma magenta, que é a open source, eu tenho um modelo do on-premises que é instalado, eu comprei uma licença e instalei, qual é a melhor que a pior? Cara, não tem fórmula de bolo, vocês tem que ver qual que é aquela plataforma que, no conjunto, você consegue ter uma lucratividade geral maior. Rafael, você conhece a Stratcom? Não conheço, aí pessoal, o Alfredo falou é Xtech Commerce, vamos até anotar aqui o pessoal conhecer depois, eu vou botar aqui no codebox, Xtech Commerce, o pessoal quiser alguma, vou anotar algumas aqui, Jet Commerce, Rakuten, Vertis, vamos lá, Vertis, Vertis, vamos lá, se alguém souber de outro, vai falando, eu não vou esquecer da minha, Elisandra, para deixar, CShop, vou botar aqui Vtex, Fbits, Fbits é legal também, tem um sistema de busca muito bom, vamos lá, quem mais? Acho que já foi, já botei Xtech, Alfredo, já botei aqui no codebox, vocês podem ver depois, é uma das abinhas, para a Fast Commerce, está aqui a Fast Commerce, vamos botar aqui a loja integrada, Xtech Commerce, bem lembrado, a Xtech Commerce é muito boa, Maurício, o cara é muito bom, o pessoal da equipe dele são muito legais, já listamos algumas aí, para vocês verem, vou botar aqui o Open Source, o Magento, botei aqui, Christian, a Xtech Commerce, vou botar o Magento, vou botar o Watch Commerce também, que é uma plataforma também de Open Source, então a gente já citou, vou botar as concorrentes da Vtex, CBM, botar Hybris, e ATG, vou botar aqui SAP, bom, deixa ATG aí, que é como vocês mais conhecem, então aí tem no codebox aí, algumas para vocês, depois virem, é legal que o que a gente citou aqui, todas essas que a gente citou, elas estão, são empresas que estão ou no modelo de Open Source, ou do On-Premise, ou no software como serviço, e a gente tem aí, seis ou dez minutinhos, vamos dar uns dez minutinhos, para a gente, deixa eu me ajeitar aqui gente, já estou uma hora sentado aqui, já está começando a dar cãibra, a gente já tem, a gente vai ter uns dez, quinze minutinhos, para a gente debater um pouquinho mais desses modelos, eu peguei, por que eu trouxe esse relatório aqui, porque eles, esse Gartner aqui, é uma empresa, que faz muito relatório, faz muita pesquisa, é uma consultoria em, digamos, em tecnologia, em comércio eletrônico, para os Estados Unidos, e eles dividem nesses três pilares, no Open Source, no On-Premise, e no Software como Serviço, se eles dividem assim, eles citam empresas, vamos nos basear por eles, vamos lá, então, como é que eles veem o mercado, eu peguei deles, e trouxe para cá, então não é a minha opinião, é o que eles estão falando, minha opinião, eu falo com vocês, mas aqui é o que eles falam lá, alguns exemplos, Magento, Ascomers, PrestaShop, são os três, e aqui no Brasil, acho que tem os três implementados, pelo menos PrestaShop e Magento, Magento Tons tem muitos aqui, uma das coisas muito importantes, do Open Source, é aquela quebra de paradigma, de que o Open Source é grátis, eu fui lá, fiz o download, e é grátis, você não paga nada, gente, trouxe aqui uma frase, não há almoço grátis, não tem essa de ser grátis, tem um custo, o que eles não cobram, é a licença, só que é aquele negócio, você fez o download do software, e aí, o que você faz com aquilo? você tem que pegar aquilo ali, instalar o servidor, preparar o servidor, fazer alguma customização, mexer, assim, tem custo, tem custo, mas, eles são muito mais ajustáveis, você tem hoje projetos, lá na Europa, que custam mais de 200 mil, 300 mil, 400 mil euros, não Magento, que o pessoal aqui no Brasil, fala que, com 2.500 reais, eu faço o Magento, calma, cuidado, não é nada de graça, é um excelente software, se for bem montado, para ser bem montado, naturalmente, ele vai ser caro, tá, ah, vamos botar aqui, ó cara, pô, esquecemos, eSmart, cara, esses caras são a melhor empresa, de prevenção de Magento, que tem no Brasil, tá, eles são muito bons, de prevenção de Magento, são os melhores, que tem aqui no Brasil, tá, eSmart, já botei lá no nosso, no Codebox, cara, se alguém de algum, financiador, tiver me ouvindo nesse momento, eu esqueci de alguém, cara, desculpa, eu não estou lembrando todo mundo, não estou guiando nada, estou botando concorrente da Vitex aqui, a nível nacional e global, se alguém lembrar aí do chat, vai falando, para a gente não esquecer ninguém, qual que é o bom desse software, gente, você tem milhares, milhões de desenvolvedores, pelo mundo, então, cara, se você escolher um cara, esse cara não conseguiu desenvolver, para você, você tem mais, uma penca de pessoas, para trabalhar para você, você pode ir lá, e contratar outras pessoas, tá, qual que é o grande problema, desse software, você faz o download, você vira proprietário daquilo, e aí, eu trouxe aqui, duas coisas, se você vira proprietário, daquele código fonte, daquele magento, daquele sistema, você vai ter que ter gente, para a interna, para desenvolver para você, você vai ter que customizar, muito código para você, e aí, você quer ser uma empresa de TI, concorrer com essas empresas, que a gente listou, ou você quer ser uma empresa de varejo, vender sapato, cara, então, vocês tem que, vocês tem que, tem que levar isso em consideração, só a manutenção de host, já não vale, porque muitas vezes, gente, a empresa fala assim, bota lá no hosting barato, e deixa lá, cara, não existe isso, deixar lá, alguém tem que olhar, alguém tem que ver se está rápido, alguém tem que ver se está, se está online, se está funcionando, fica aí, quem é que vai meter a mão, para botar no mar de novo, tem todo um custo por trás, não é só aquele custo, que você paga, para o seu fornecedor, de hosting, de servidores, de banda, que parou por ali, não, tem vários custos a mais, então, você tem que parar para pensar, exatamente nisso, vocês querem customizar, tem gente interna, tem empresas que fazem, é, esse desenvolvimento de open source, que pagam centenas, centenas, de milhares de, de, de euros, para fazer, tá, então, não achem que isso é baratinho e simples, tá, você tem que ser muito bom, tem que ter uma escala, e aí, essa, essa mesma empresa, que é a Força, ele traz esse dado aqui, que é muito legal, que isso vale tanto para esse, para esse modelo, de magento, quanto, para o modelo de on-premises, eles chegaram à conclusão, fazendo uma análise, é, é, do custo total, de ser dono da tecnologia, que você gasta, até 7% do seu faturamento, isso para clientes medianos, para grandes, ou seja, para o pequeno, pode ser até maior do que isso, para ser detentor daquela tecnologia, cara, imagina você faturar, um milhão, e gastar 70, 70, gente, é isso aí, 70, só em TI, cara, é muito caro, então, às vezes, esse custo, ele tem que ser muito bem alinhado, com o funcionador de vocês, para ele falar assim, ah, não, é de graça, você pega e faz o hosting, pega e bota lá no, no servidor, que vai custar, 50 reais por mês, e deixa lá parado, aí você questiona, você fala, tá, e quem vai dar manutenção, e se eu quiser uma funcionalidade nova, que foi o que a gente comentou, quem é que vai instalar, quanto é que custa para instalar, quanto é que custa para desenvolver, se eu quiser sistema para ficar mais rápido da página, isso tudo tem que ser levado em consideração, isso aí pode fazer, se você englobar todos os custos, você pode chegar a 7% do seu faturamento, tá, e aí, eles até, a Gartner mesmo fala que é, a grande preocupação do mediano e do grande, é na escala desse software, tá, se ele vai te atender, desde quando você for pequenininho, até quando você crescer muito, tá, eles falam que essa é a maior preocupação deles, dos proprietários desses códigos, que acreditam que essa tecnologia, não é, não é sustentável quando ele crescer muito, não tem escala, então eles vão ter que trocar, e aí remete aquilo que a gente falou lá atrás, do custo de trocar de plataforma, tá gente. É, Alfredo, você falou aí das agências, tem agência que faz isso aqui no Rio, e deixa o cliente na fria, gente, na hora de escolher a sua plataforma, cara, primeira coisa básica, pede relação de cinco clientes, liga, e vê como é que tá, é, em todo o mercado, gente, independente de, se é mercado, é, de TI, de fornecedor, é, de plataforma de comércio, você tem aquelas, as empresas que fazem negócios sérios, tem empresas que não fazem negócios sérios, é, é, é só avaliar, é bem isso aí, mas isso aí é um trabalho mais de ligar, pegar a mão, validar quem são os donos, quem são os sócios que estão conversando, quem são os funcionários, quem são os clientes que são satisfeitos ou não, tá, on-premises, quem são, é, quem, quem cita nesse relatório, tá, IBM, Oracle e SAP, tá, que que são essas empresas, elas são, é, empresas que em vez de você fazer um download no software, tem que comprar o software delas, e elas desenvolveram, então geralmente os softwares são muito caros, porque eles botam lá um batalhão de pessoas para desenvolver, e te vendem esse código, não foi feito pela comunidade free, então você não faz o download, se a, a licença que lá no open source é grátis, né, que você faz o download de graça, aqui você paga a licença, e você tem ainda os custos de instalação, são os mesmos, dos custos lá da, do Magento e do open source que a gente viu, tá, uma das coisas muito importantes, uma das coisas muito importantes que a gente tem que falar aqui, é o seguinte, é, esses softwares on-premises, eles podem ser, responsabilidade total do lojista, tá, então você tem muitas empresas hoje no, a Avetex, ela comprou uma empresa, ela se uniu a uma empresa chamada WX7, lá em 2011, essa empresa era on-premises, elas desenvolveram um código, desenvolveram um sistema, o cliente ele comprava, e ele tinha duas opções, ou o cliente tocava a vida sozinho, nunca mais falava com a WX7, tá, ou ele pagava uma mensalidade para a WX7, e a WX7 mantinha o host, mantinha os servidores, dava suporte, corrigia buds, mantinha para eles a tecnologia, então, o modelo on-premises, ele se divide em dois, tá gente, ele se divide em dois, aquelas que só te vendem, e tchau para você, você se vira, e aquelas que te vendem, e eles fornecem alguns serviços, principalmente baseado em gestão do host, em gestão da tecnologia, tá, por esse modelo, ser muito, comercializado no Brasil, ele é muito confundido com o modelo de software como um serviço, gente, hoje tem muita empresa, no mundo virtual, que te fala que vende você, que é um software como um serviço, mas na verdade não é, eles te vendem o modelo on-premises, fazendo o hosting para você, tá, isso é muito importante vocês entenderem, é, IBM, Oracle, SAP, são empresas que fazem isso, te dão a tecnologia, você pagar milhões e milhões de dólares para pê-la, e você também pode fazer o hosting com eles, então eles te, te cobram lá uma mensalidade para te dar suporte, tem muita empresa no Brasil, que fala que é software como um serviço, mas na verdade, são modelos on-premises, fazendo o hosting para vocês, tá, porque no comércio eletrônico lá atrás, 2005, 2006, as empresas no Brasil, achavam que, esse modelo de on-premises com host incluído, era o modelo de software como um serviço, mas o modelo de software como um serviço, não é esse, tá gente, qual que é o modelo de software como um serviço, propriamente dito, daí a gente está citando, é, empresas que estão, no realtor da Gartner, mais uma vez, estão me baseando por lá, para não guiar nada a ninguém, tá, tem a Vitex, que está citada lá, tem a Market Life, a Shopify e a Demandware, essas são empresas, que são software como um serviço, como é que você descobre, se a sua empresa é software como um serviço, ou, se a sua empresa que você está contratando, é um on-premises, fazendo host junto, qual é a diferença basicamente, no on-premises com host junto, você tem o seu código, dentro da estrutura do fornecedor, ele é seu, se o fornecedor faz uma funcionalidade nova, desenvolve alguma coisa, ou faz uma melhoria, você está numa versão que não te contempla, você tem que pagar, para você atualizar aquilo ali, enquanto no modelo de software como um serviço, você tem um, um software, um sistema, que alimenta todo mundo, então, se esse modelo aqui, ele é evoluído, você recebe de forma gratuita a funcionalidade, você não paga mais nada por isso, tá, é, tomem cuidado nesse momento de escolher, porque aqui no Brasil, tem muito isso, tá, achar que o modelo de software como um serviço, na verdade, mas não é, na verdade, o modelo de software como um serviço, é, 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 é o on-premise com host incluído, tá, eu estou com umas bolinhas aqui, quantas pedagens você pode, você pode falar, agora que eu vi que tem umas perguntas, é, no final a gente bate as perguntas aqui, tem uma da Mayra, tem uma do Christian, e tem uma da, do Christian, do Christian, tá, o modelo de software como um serviço, vocês não são donos do código, tá, esse código, ele vai ser evoluído para todo mundo de uma mesma vez, então você não tem versões diferentes, o código é sempre o mesmo, tá, então você fica dependendo do desenvolvimento do seu fornecedor, tá, mas geralmente já tem vários serviços ali, que já estão incluídos, porque como a gente está fazendo um serviço para todo mundo, é muito mais barato para ele te fornecer aquilo, porque você está compartilhando o custo com toda uma estrutura, porque é um software para todo mundo, tá, é, não sei se ficou muito claro esse comparativo, então eu vou dar uma apanhada geral, você tem o modelo do, 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 do open source, tá, que você geralmente faz o download, e alguém tem que instalar para você, alguma empresa, e aí tem uma comunidade de pessoas que fazem isso para você, tá, e aí tomem cuidado com esse modelo, porque, como a gente viu lá, eles são modelos que são caros, porque você tem que manter uma equipe interna, você tem que ter gente dentro da sua empresa, pessoas capacitadas, para mexer nesse tipo de software, tá, tem o modelo do on-premises, que hoje é muito confundido com o modelo do software ter como serviço no Brasil, porque, os caras vendem o on-premises, já incluindo o hosting, já incluindo os servidores, e aí depois, se você quiser evoluir, você tem que pagar mais, se você quiser uma nova versão, tem que pagar mais, é como se fosse um modelo on-premises que a gente, que faz esse IBM, Oracle e SAP, tá, e aí acaba ficando caro, porque você tem esses custos que muitas vezes não são aparentes, e que só vai descobrir que eles estão na frente, e você tem o modelo do SaaS, que geralmente o modelo do SaaS, como é, uma estrutura de servidores, um software, então ele evolui para todo mundo, você não tem que pagar mais nada para evoluir, você não tem que ficar preocupado com a sua infraestrutura, ela é feita uma para todos os clientes, é um código para todo mundo, ele é mais barato, é normalmente, mas aí você fica dependendo do desenvolvimento, que o seu fornecedor vai disponibilizar para você, que você não influencia naquele desenvolvimento, não é você que pagou, não é você que está fazendo, é investimento do próprio fornecedor, tá, para ficar um pouco mais claro, eu fiz uma tabelinha, tá, para a gente, para a gente fazer umas comparações de modelos, tá, então o valor do setup, quanto é que você paga de plataforma, tá, o open source, a licença é gratuita, você vai lá hoje, www.magento.com, você faz download, mas você tem que contratar uma empresa para implementar para você, tá, essa empresa pode ser o seu tio, seu filho do sobrinho, do vizinho, do papagaio, da esquina do padeiro, lá que está 500 reais, como pode ser uma agência, uma empresa lá da Europa, que vai te custar 200 mil euros, tá, mas você tem aí preços que variam, tá, o on-premises você tem desde modelos que são 5 mil, até modelos de 5 milhões de reais, tá, por que essa diferença é tão grande? Porque aqui no Brasil, mais uma vez, você tem muita empresa que fala que é faz, mas na verdade é on-premises, e faz o host para você, onde você não é detetor do código, tá, então você tem muita empresa aí que faz, que trabalha, a maioria das empresas hoje no e-commerce no Brasil, estão nesse modelo do on-premises, tá, e você tem a plataforma de sites, que você tem, muitas que trabalham com edições diferentes, geralmente são edições, você pode contratar, tá, você pode começar pequenininho, uma edição menor e crescer para uma edição maior, e tem umas free, como é a loja integrada que eu botei lá, como você tem um VTEC, que é muito caro, tá, então você está aqui, é, aí você tem tempo de implementação, geralmente open source e on-premises, gente, esse on-premises que a gente falou, IBM, APG, e tudo, SAP, e Oracle, demora muito para implementar, porque você tem que contratar, é só ter, é externo, é americano, se demora para customizar, não tem projeto hoje no Brasil, que tenha durado menos de um ano, para implementar esses caras, tá, os open sources, eles já são um pouco mais rápidos, porque já está montado, já tem muito caso no Brasil, então você faz ali em média de 180 dias, até uns 8 meses, um ano, tá, o meu Deus sai, já está pronto, o software já está lá montadinho, já está pronto para o mercado das leituras, são mais rápidos, geralmente demora menos de 180 dias, tá, então se você está com um produto novo na mão, cara, precisa fazer rápido, cara, melhor plataforma, modelo que você vai escolher, é o SAIS, e aí depois você vê qual são os funcionários do SAIS, como a gente falou, tem o barato, tem o caro, aí vamos ver se, naquela, naquela, na caixa que a gente fez, ah, cara, olha, eu sou uma empresa, que eu preciso de, eu preciso de, de muita customização, porque eu trabalho num nicho muito específico, cara, provavelmente o modelo de open source, ou de um prêmio, precisa ser melhor para você, porque você vai customizar como você quiser, dá um tchau para a Maria, que a gente vai embora, Maria, depois se tiver alguma dúvida, você manda por e-mail, customização de flexibilidade, o open source, como você é dono, a gente já viu que, mesmo você não gastando muito dinheiro, porque você vai, vai ter que ter equivo, vai ter que ter gente interna, você tem um alto grau de flexibilidade, e de, e de, e de capacidade de mudar, de customização, mas você vai pagar um preço por ter aquilo, geralmente é mais caro, mas você pode mudar a hora que você quiser, tá, o on-premise, geralmente quando você contrata, essas empresas fornecedoras, é caro também, porque quando você mudar, você vai ter que ir lá customizar, você vai pagar mais, só que, somente aquele fornecedor pode fazer, enquanto no open source, lembra que tem a comunidade, você pode contratar as outras pessoas para fazer, tá, no SaaS, geralmente você tem um baixo, é critério de customização, porque quem faz as customizações, quem faz a evolução do software, é o fornecedor, não são vocês, então você não interfere no que ele está fazendo ou não para vocês, tá, novas versões, é, eu só estava lendo aqui gente, me perdi aqui no, eu li o chat, é, novas versões, é, dependendo do, do open source, você pegue, depende de como está montado, 100% vai depender de vocês, vocês vão ter que pagar gente desenvolvedores, trabalhar com gente TI, é complicado, a gente aqui da Vitex trabalha com esse tipo de pessoa, você vai ter que ter gente interna, você vai ter que pagar mais por isso, é sempre assim, tá, você vai ter um custo muito grande, por isso que a gente viu que o custo é alto, no modelão premises, você vai ter novas versões, você vai ter novas funcionalidades que vão ser lançadas, você vai pagar mais por isso, pelo seu próprio fornecedor, no SaaS, eles geralmente são recorrentes, você ganha aquelas funcionalidades de forma gratuita, mas depende 100% do fornecedor, depende do que ele está desenvolvendo, você não vai meter a mão lá para fazer nada, tá, então a gente fez uma tabelinha comparativa de pontos, que são importantes para vocês, basear os três modelos para vocês, para vocês decidirem, aí com o modelo que vocês vão estar, tá gente, é isso, tá, a gente vai fazer um apanhado, se você gostou, você compartilha, fala para o do Raul, a pô, a palestra é legal, se você não gostou, você não compartilha, gente, não bota no LinkedIn, não bota no Facebook, não dá no Twitter, manda um e-mail para mim, a gente vai se melhorar, vai sempre tentar fazer uma coisa mais assertiva, ser menos chato, ser menos entediante, enfim, a gente vai tentar melhorar para a próxima vez, eu tenho aqui, algumas perguntas, que aí eu queria compartilhar com vocês, a Mayra falou, Rafa, me responde no final, tenho minha loja, imagino, estamos realizando, pensando na troca de plataforma, e minha, e todo administrado pelo meu software, não seria muito radical mudança, conseguiria administrar como administro hoje, Mayra, mudança, é aquela brincadeirinha do casamento, lembra, cara, você já estava acostumado, com essa sua plataforma, em fazer as coisas de um jeito, provavelmente, independente de quem você for mudar, você vai mudar a forma de pensar, a forma de atuar, então é, demora, além de você ter aquela perda de faturamento, demora para você se adaptar ao novo fornecedor que você escolheu, mas mais uma vez, se você está pensando em mudar, o que você tem que pensar em mudar? Você tem que pensar para avaliar, se a sua conversão, se o seu gasto de marketing, se a sua lucratividade final, com o fornecedor que você está avaliando, ela pode ser maior, do que a com a agenda que você tem hoje, se você chegar à conclusão, que não dá para ser maior, não troque, tá? Ah, mas eu tenho dor de cabeça, dor de cabeça, tem dor e um, tem um monte de coisa que faz dor de cabeça passar, mas se você consegue ser lucrativo com a agenda que você tem, não troque, você tem que avaliar isso, se essas brincadeirinhas que a gente fez hoje, que a gente conversou hoje, conseguem ser, se entregar mais lucratividade no final do dia ou não, tá? basicamente você aumenta a conversão na sua loja ou não, se você encontrar um fornecedor que aumente a sua conversão, então você faturava, sei lá, 10 mil com a agenda, e agora, gastando a mesma coisa, você fatura 20, opte em trocar, se você acha que não vai aumentar a sua conversão, não troque, tá? O Cristian perguntou, quanto a hospedagem, o que você pode falar, onde você pode hospedar minha loja? Cristian, hoje no Brasil, você tem fornecedores muito bons, que fazem serviço para os exigentes, tem mais conhecido, você tem o LocalWeb, que faz fornecedores para vocês de hosting, de data center, é mais barato, tem os seus prós e seus contras, mas é um fornecedor grande, não dá para negar, tem muita loja que roda lá, você tem a Dível, que é um cara muito bom, se você for lá para fora, você tem uma Amazon, você tem uma Suri, você tem um IBM, você tem outros softwares, são mais caros, você está pagando em dólar, você tem o risco do câmbio, a Amazon, a frente do salão, a Amazon é um dos casos, mas você está pagando em dólar, você tem agora o campo subiu, ficou mais caro, é mais caro por si só, então assim, esse tipo de questionamento, gente, é justamente, se vocês são logistas, vocês primeiro devem se perguntar em qual modelo vocês vão se enquadrar, cara, você quer ter a responsabilidade de pensar em qual hosting você vai colocar no seu software, cara, talvez você não esteja pensando como o varejista deve pensar, que é vender, não é criar sua opressão de hosting, tá, é isso, ah não, eu quero ser, porque, putz, eu sou uma empresa de TI, gosto mais, pô, eu quero ser dona TI, beleza, então aí você vai para esse modelo, mas aí você tem aí, milhares de hosts, que você, data center você pode usar hoje, seja no Brasil, seja lá fora, aí que eu vou avaliar, o custo-benefício está em cada um, tá, a Amazon, a Vitex usa a Amazon hoje, cara, os caras são fantásticos, são sensacionais, você tem um servidor em um segundo, o negócio está pronto, é um clique, dois cliques, então eu sou um servidor novo, mas é mais caro, né, não tem lanche de arte, mais uma vez, será que vale a pena você botar lá, ou começar num servidor mais, mais simples, por agora, então é, isso você tem que pensar e nem vai em conta, não tem o melhor ou o pior, tá, não sei se vocês tem mais dúvidas, a gente já estourou aqui 15 minutos, na verdade 10, porque a gente trouxe os 5, mas é, você é um divo, Mário, foi a primeira vez que eu ouvi esse elogio, você é um divo, obrigado Mário, o meu e-mail, gente, tá lá no Codebox, podem pegar, passem e-mails pra mim, se vocês tiverem com alguma dúvida, Mário, putz, você já foi, entendi e tal, como é que você tem que avaliar mais profundamente, cara, me pergunta, a gente faz uma coisinha, você por fora, pra gente avaliar, Alex, obrigado pelo feedback, gente, se vocês tiverem feedback positivos ou negativos, mandem pro meu e-mail, a gente vai tentando melhorar, pra nas próximas, vocês estarem com a gente, e ficarem mais, mais, é, a parte, como escolher a plataforma de vocês, Natália, obrigado, pessoal do Comércio Brasil, mais uma vez, obrigado, vou, 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 vou parar a sessão aqui, e vou ficar mais 5 minutinhos, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, tá bom, obrigado gente, um abraço. tchau, tchau, tchau,